Valterosa Esporte que... Opa! O que é que é isso? Olha aí, rapaz. E aí, bom lado. E aí, beleza? Foi vadinho no estúdio. Sabrina Catana, que maravilha. E aí, como vai? Super piloto de... Tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Chega de falar de bola, né? Vamos falar de moto. Vamos falar de moto. O Dudu tá pezinho ali? Acho que não, hein? Foi eu, eu peguei aqui. Olha se furar o pneu da sua moto, tá? Eu trouxe essa aqui. Obrigada, obrigada. Um pouquinho, amor. Tá menor do que o do Vibreitinho. É, mas não dá pra mudar a língua do Toledo, né? Ele até experimentou, montou lá, né? Você falou que o airbag dele tá maior, né? O airbag dele tá maior do que o pneu. Sabrina, você chegou chegando aqui desde os 13 anos que você participa de Enduro. Desde os 13 anos. E não ganha beijinho também, não? Não, é claro. De Itaguana para o mundo. Isso aí. 30 anos de Enduro e a Sabrina é uma das grandes atrações. Ganhou alguma vez, Sabrina? Já ganhei 3 vezes. 3 vezes. 3 campeão do Enduro e a Independência, 5 a 8 de setembro agora. Como é que vai ser essa parada? É, o Enduro e a Independência é uma prova, assim, ela é a maior prova do Brasil. Ela é, vai fazer 30 anos agora. Então, assim, é motivo de orgulho para um piloto participar. Porque são 4 dias de prova. É muito pesado, é complicado. Larga aqui de BH. Esse ano vai ser um pouco diferente dos outros anos, porque geralmente sai do Rio, de São Paulo e chega em Minas. E esse ano vai ser em especial, vai andar muito na Estrada Real, porque a maior parte dela é aqui em Minas. Isso. E aqui é muita trilha. BH, Nova Lima, Mariana, Sabará. 4, 6 piloto de todo o país e estão rodando aí na Estrada Real. E quantas mulheres? Você tem ideia? Esse ano nós somos 6. Já tivemos 4, 3. O número de mulheres vem crescendo bastante e eu fico muito feliz com isso. E vocês discutem separado ou é tudo junto? Você concorda com todos os homens? É, quando não tem mulher, eu participo junto com os homens. Vou na categoria masculina mesmo, na Júnior. E quando tem menina, a gente criou agora essa categoria feminina. Ela já está aí, já tem uns 4 anos, está tendo um sucesso. Mas cada ano que passa tem mais mulher, né? É muito legal. Você começou com 13 anos, né? Como é que era isso aí? Pegava a moto e tal, dava a voltinha escondida, como é que você fazia? Velocicleta, né? Ela pegava uma bicicleta e pegava o pé do Velocicleta. Eu comecei lá em Itaguara, na minha cidadinha. Eu morei em Belo Horizonte a vida inteira e é agora que eu voltei para Itaguara. E eu comecei lá com meu pai. Meu pai participa desde o primeiro Indúdio da Independência. Eu vou fazer 30 anos dia 7 de outubro, um mês depois eu sou da idade do Indúdio da Independência. Então, sim, eu acompanhei isso desde antes que eu nascei. Meu pai apaixonado com motos e com 13 anos eu já estava participando de competição. Às vezes você foi até feita durante o Indúdio, a gente não sabe. Vai saber, né? A que eu ia te falar e o principal de você é que você faz parte, Itaguara faz parte da Grande Piracema. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. 5 a 8 de setembro em Duro da Independência, uma das grandes atrações, essa superpilota Sabrina Katana. Isso aí, obrigada. Pilotando aí nas 600, mas que é 650 quilômetros em 4 dias. Em 4 dias. Tem que ficar em forma, né? Tem. Tem que se preparar. Tem que se preparar. Qual deles você acha que encara? Ixi. Acho que o meu amigo aqui que montou na moto. Aê, aê, aê. Isso mesmo. Ó, como se dizem, meu pai, eu gosto muito de um pedaço de bola, de carne, sabe? Não gosto de bola, não. Mas esse meu amigo aqui também. É, não, e ele já tem a airbag. Então, se ele cair na moto, ele já está protegido. É igual o Toledo, você já viu a airbag na língua? Vai lá, cara, é só que é uma língua dele. Você está assustando a Sabrina.